Música Oi no moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa especial de fim de ano E eu estou aqui com nada menos do que com a Kátia Vargas Uma voz maravilhosa, uma das maiores intérpretes da nossa música gaúcha Uma pessoa que eu admiro não é de hoje Das invernadas, do seu canto na igreja, dos festivais nativistas E ela nos deu a honra da sua presença no sem alambrado de hoje Kátia, como é que tu tá minha amiga? Tudo bem? Tudo bem, olha melhor agora Já agradeço de antemão esse convite Uma honra receber um elogio do músico da tua estirpe, né? Também te admiro muito, Marcos Muito obrigado, Kátia Então, o que eu quero dizer? A gente quis fazer um programa especial Esse sem alambrado de final de ano E eu quis, junto com o pessoal da Lagoa TV A gente quer, de uma maneira, homenagear as pessoas com o teu belo canto O que tu vai mostrar pra nós aí hoje? Bom, Natal é tempo mais tradicional impossível, né? Vamos misturar essa tradição de Natal com a nossa tradição gaúcha Vamos fazer um Natal bem galdério aqui Mostrando um pouquinho da nossa música Com o Natal gaúcho mesmo É Natal, tchê, de Wilson Paim É Imaninho e Gabriel Graff Brilhou uma estrela No céu de Belém As mãos se procuram E os olhos também Chegou alegria Para os corações Natal anuncia Com suas canções No céu do meu sul Há uma nova luz Há uma nova luz No olhar verde azul Do menino Jesus É tempo de festa É tempo de amor É tempo de amor Vivamos felizes Na paz do Senhor E tu que estás só Sem ter um amigo Sem ter um amigo Me dá a tua mão Vem cantar comigo No céu do meu sul Há uma nova luz No olhar verde azul Do menino Jesus É Natal, tchê É Natal, tchê É Natal É Paz E nesse clima natalino Vamos desejando pra você Um Feliz Natal Um baita ano novo Fiquem com Deus E até o próximo programa Se Deus quiser Um grande abraço 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 Um grande abraço